A CIDADE NO BRASIL Quando não vinha a quantia, vinha a promessa Gratificar-se-á generosamente Muita vez o anúncio vinha com uma vinheta Figura de preto, descalço, correndo, vara longo e na ponta uma trouxa Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o açoitasse Pegar estralos fugidos era um ofício do tempo Eu costurava agora com mais vontade E assim era preciso Uma vez que a linha das costuras páreas Tinha de fazer com retalhos no jornal da criança Tia Mônica ajudava, é certo Ainda que de má vontade Vocês verão a triste vida Mas as outras crianças não nascem com tempo Nascem e acham sempre alguma coisa certa que comer Ainda que pouco Cândido Neves, logo depois que o ouvira a advertência Foi ter empatia Não nossa, mas muito menos nós e de costume E lhe perguntou se já algum dia deixara de comer A senhora ainda não jejuou, senão pela semana santa Se o teatro for um talado, desgênerou entre nós Esse teatrinho como literatura é uma fantasia do espírito Não só o teatro, é um meio de publicidade Como é o meio mais firme, mais eficaz, mais insinuante Então, gente, isso falou o Machado de Assis Em 1873 O teatro Em mil Já em 1894 O teatro, ele pode reduzir-se a uma linha de reticências Não há atualmente teatro brasileiro As cenas teatrais desse país viveram quase sempre de gatilões De gatilões Vem um sinal de gratificação Ah, mas onde está a justiça desse mundo? Passaremos naturalmente as carroças Onde a nossa vida será um pouco melhor Um dia, a velhice, a leseira Ou qualquer coisa que nos faça suportar Ficará assim a nossa vida Enfim Enfraqueceremos Até que para usar esta metáfora humana Esticaremos a canela Ao três dias Ao fim de três dias a vizinhança começa a notar Que o povo cheira uma burra Pesco ou pode dar uma timbate Qualquer tentativa humana a este respeito É pura imaginação Então já é Esse aqui é alguém que viveu com o corpo e morreu com o tempo do jeito Verdade Foi-se um tempo E tão pouco tempo Só Deus libera Não jaz mais Ele ressuscitou Oi, cara, depois Aqui jaz aquela que não vai ganhar em mim Gente, o meu combina com o teu Fui Mas voltarei Gente, morri Já foi? Gente, a gente se vê qualquer dia Não, eu não me arrependi de nada Morreu, acabou Mas daqui é um pra cá Aqui jaz ficou o inovidador Aqui jaz o guerreiro da família Marcos Fui, né, seu problema? Eu não morri Vocês não estão aqui Aliás, eu também não estou aqui Aventura, amor, comece Só vou para o céu e se pode encadar Não morri Isso é tudo ilusão Tá junto Ó, uma poesia Quem aqui está depositado Já tem dia marcado para ressurgir imaculado Aqui está alguém que procurou ser feliz E fazer os outros felizes Uma estrela que viveu intensamente E aberta para todo conhecimento E reclamou-se Pelo princípio ou pelo fim Isto é Se eu pôr em primeiro lugar O meu nascimento Ou a minha morte Pois essa também contou a sua morte Após o início E não o fim Diferença radical E aí E aí Obrigado.